Esses são os próximos eventos que eu estarei presente. Todas as informações de como participar de cada evento, horário, endereço, estarão na descrição desse vídeo. Quero ver todos vocês, hein? Ai, que droga. Essa televisão parece ser muito velha. Não tem os programas de TV legal. Só tem esse cara mexendo o braço o tempo todo. Eu já tô morrendo de fome. A minha barriga tá roncando mais que o mundo. Ai, caraca, eu já sei. Eu vou lá embaixo ver se a mamãe pode preparar alguma coisa pra mim. E... Ah, ela tá aqui já. Oi, mãe! Oi, filha! Não, pera aí. Parece que a gente tá, sei lá, em um restaurante. Você tá do outro lado. Essa cozinha é muito estranha. Pronto. É grande, né, filha? Sim, tem que dar a volta no mundo pra chegar na porta. Ô, mãe! O que foi? Tá sentindo o cheiro da comida? Uhum. Minha barriga tá roncando muito. Você não tem noção. Ah, eu imagino. Sabe o que que é? É seu bife preferido. Bife? Sim. Sério? E... e... e o que mais? É... é surpresa. Tá bom, então. Ô, mãe, só uma pergunta mesmo. É... você conseguiu achar uma babá? Não, filha. Ainda não achei nenhuma babá aqui por perto, mas ainda tô procurando, tá? Hum... tá bom. E... mas, mãe, eu não quero que seja uma velha chata, tá bom? Tem que ser uma pessoa legal. Uma pessoa legal e não pode ser velha? Ô, filha... é assim, a mamãe vai encontrar a pessoa e quem tiver disponível vai vir. Você tem que aceitar. Hum... tá bom. Ó, mãe, você promete que ela vai ser bem legal? Ah, que ela vai ser bem legal, eu prometo. Ah, então tá bom. Então pode ser velhinha, tá bom? Tá bom. Filha, deixa eu vigiar a comida aqui, senão seu bife vai queimar. Vai assistir um pouquinho de TV, vai. Tá, mas eu fiquei a tarde inteira assistindo TV. Vocês ainda não compraram a televisão a cabo e só ficava mexendo o braço aquele cara. Ah, filha, seu pai já deve trazer amanhã do serviço a sua TV, viu? Tá bom. Hum... eu já posso ficar na mesa esperando? Pode sim, filha, tá quase pronto. Seu pai também já deve estar chegando pra janta. Opa, falou em janta, já tô até chegando aqui. Ah, chegou, né? Papai! Que delícia! Me dá um abraço. E aí, minha filha, você comportou? Sim. Na verdade, eu fiquei a tarde inteira assistindo TV. Ô, que vida boa, hein? E eu só lá trabalhando o dia inteiro. Então é uma notícia boa, conseguiu emprego. Conseguiu, já? Já consegui, papai é muito bom, né? É, tô vendo. É muito sinistreza. E o que é o seu emprego, pai? Adivinha, o que você acha que eu sou? Médico! Ó, ele também não, né, minha filha? Você já viu o papai fazendo faculdade de medicina? Hum, na verdade, eu nunca te vi fazendo faculdade. Ah, eu fiz faculdade de cinema, mas não parece que nesse país aqui não serve a muita coisa, não. Ah, sim. Então... Mas e o que mais? Hum, talvez... Você é dançaria de balé! Acertou! Sério? Sério? Você dança pra mim? Eu quero ver. Claro que não, minha filha. Você tá em brincadeira? Eu só danço lá na escola de balé. Você tem uma escola de balé? É, aqui, ó. Eu danço assim, ó. Mexendo o popozão? Mexendo o popozão. Ah! Filha, tá pronto! Vem comer! Vamos comer. Vamos comer, mas é brincadeira. Não sou dançarina de balé, não. Mas vamos comer, que depois eu digo pra vocês o que que eu... Tá bom. O que que eu sou? Nossa, tá uma rente de fome aqui, ó. Ah, que treco é esse no meu prato, mãe? É surpresa, filha. Vegetais, comida. É saudável. Isso daqui não é cenoura, né? É cenoura, sim, filha. Olha, não. Pode fazer isso pra comida. Mas é ruim. Olha, galera. É muito ruim isso. Não é ruim, filha. Você nunca provou. Ah, mãe, claro que não. Na outra cidade você não me dava essas coisas nojentas pra comer. Filha, não é nojento. E outra, eu tô te dando coisa saudável aqui porque você comia muita besteira lá com o seu amigo. Você comia muita besteira lá e tal e... Aqui você precisa ser mais saudável. Mas tem o seu bifinho aí, ó. É. Pronto, já comi tudo. É, eu deixei um pouquinho aí porque não tô com tanta fome, não. Se quiser, pode comer aquele ali também. Não, já tô bem cheia. Já chega de carne pra essa mocinha por hoje. É, eu tô bem cheia. Mas vai, pode falar, pai. O que que é o seu emprego? Então, eu sou carteiro. Carteiro? Carteiro, é. Igual o Jaiminho do Chaves. Que nem nos rios que fica levando as cartas no caminhãozinho pra toda a cidade. É isso aí mesmo. Trabalho aqui, ó. Tipo aquelas caixinhas. Eu vou levando as caixas dentro do caminhãozinho e vou entregando nas casas. Nossa, que legal, pai. Ô, pai. É. Onde você pode me levar pra entregar a carta com você? Eu acho que não tem problema, não. Acho que eu posso levar sim. A gente pega o caminhão, vai lá pra distribuidora lá. Pega tudo que tem que botar no caminhão e a gente sai entregando. Pode ser? Tá bom, tá bom. Filha, por você ter se comportado, eu fiz tortinha pra vocês dois. Você comeu tudo, então você pode comer a tortinha. Sério? Sim, mas só se você vai falar. Mas, mãe, tem um problema. O quê? Eu tô de dieta. Brincadeira, eu vou comer. Ah, então tá. Eu ia guardar. Tem mais uma na geladeira, viu? Tá bom. Ô, mãe, você pode me dar um pouquinho de água? Faço sim, filha. Deixa eu pegar aqui. Eu tô com muita sede. Oi. E essa casa aqui? A gente tem que tomar vergonha na cara e começar a trazer nossas coisas e acertar tudo aqui, né? É, a gente tem que arrumar um pouco isso. Ela tá bem espaçosa, mas dá pra fazer muita coisa aqui. É verdade. É, pô. Chama meus amigos aqui pra jogar uma sinuca. Ô, ô, papai, mamãe. Eu acho que eu vou subir pro meu quarto, então. Tá bom, filha. Fala da TV pro seu pai antes. Não esquece. Ô, pai. Eu vou colocar ele fora. Não esquece da televisão. A nossa televisão não tem canal legal. Tem que comprar uma televisão legal. É, eu vou tentar. O papai vai tentar comprar. Só que aquilo que você sabe, né? O salário é só mês que vem. Eu tenho que trabalhar esse mês inteiro. Mês que vem eu acho que dá pra gente comprar uma televisão melhor. Tá bom? Tá bom. Obrigado, papai. Boa noite. De nada. Boa noite, meu filho. Vai, vai dormir. Mas, ó, escova o dente primeiro, hein? Tá bom. Mas e a nossa pia? Eu vou ter que escovar na cozinha? Ai, meu Deus. É, escova na água na piscina. Vai lá. Não tem problema, não. Tá bom. Escovar o dente. Vou escovar o dente. O que você tá fazendo, filha? Tô escovando o dente. Aqui? Nessa água? Ah, eu não acredito que seu pai fez isso. Eu sabia. Não escova o dente aqui, filha. Essa água tá suja. Eu tenho que trocar. Ah, mas aonde que eu posso escovar, mãe? Na pia da cozinha. Ah, tá bom. Então tá. Oi, pai. Oi, já escovou o dente? Eu vou escovar aqui na cozinha. A mamãe que mandou. Ah, tá bom. Escova o dente se quiser. Só não pode escolher. Vai no vaso sanitário, tá? Que isso, menina? Que barulho é esse? Eu tô escovando o dente. Já acabei. Então tá bom. Eu vou assistir aqui o programa do Homem de Um Braço Só. É, eu já vi esse programa umas 300 vezes hoje. Hoje o dia foi tão, sei lá, parado. Mas foi legal saber o emprego do papai e minha mãe disse que ela vai contratar uma papá bem legal pra mim. Ai, eu só fico triste com uma coisa. A mamãe fica falando do Pedro e eu sinto saudades dele. E agora nessa cidade a única pessoa que eu conheço é aquele tal de... Ai, como é que é o nome mesmo dele? Hum, acho que é Poc... É, ele parece ser legal, mas... Como eu mesma disse pra ele, ninguém nunca vai substituir o Pedro. E vai ser muito difícil esquecer dele. Eu nunca vou esquecer dele. E eu vou ter que lembrar todos os dias e ficar triste todos os dias por causa do Pedro. Mas, tomara que um dia eu possa ver ele de novo. Talvez nas férias, talvez um dia eu possa pedir pro papai. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu tô com muito sono já. Quer saber? Eu acho que... Que eu vou dormir no sofá. Até porque a minha cama não chegou ainda. Ai... Tchau, tchau, tchau.